Os policiais da ROCAM, lá de Picos, prenderam um cara por porte ilegal de arma de fogo, viu? Ele foi flagrado com a pistola 765, olha aí a bichona aí, olha, e 12 munições, bonitona ela, né? Olha ela aí, olha, 12 munições, olha aí. O menino estava preparado para uma guerra, né? E ele disse que ele ficava, é? Ele era montando a camisa e mostrando, olha aí, olha aí, entra e não. É o famoso valentão, né? O famoso valentão. Tem uns caras, tipo, para ele se afirmar, ele tem que botar uma arma na cintura, né? Ele tem que botar... Aí, ó. Vem, vem, te entra, Pompom. Bora, Pompom, te entra, aí, abriu, aí, ó. Agora tu pega, puxa e me atira. Pega, puxa e me atira. Viu, Pompom, vem, se tu é homem. É, o cara quer se afirmar usando uma arma aí, querendo meter medo nas pessoas. Isso é muito, é um caneco de galinha, isso sim. O Tony Black traz as informações. Bula com ele não, porque o Tony Black é zangado. Ele, ele, ele já foi cordão vermelho da capoeira. Ele dá um cangapé em você. Tony Black já fez judô, jiu-jitsu, capoeira, kung fu. E foi a primeira sapatilha do balé do famoso Eli Batista. Ele dançou balé com o Eli Batista, o Tony Black. Você não sabe disso, não? Ele fica na ponta dos pés. Ele foi aluno do Eli Batista, o Tony Black. No tempo que ele tava fazendo educação física, ele disseram pra ele, rapaz, faça balé. E ele fez, calçou sapatilha cor-de-rosa. Fez balé com o Eli Batista. Foi um sucesso. É um grande dançarino também. Daqui um dia eu vou mostrar pra vocês o talento de Tony Black fazendo o padedê. O padedê, que é do balé. Vamos lá, Tony Black, o rei do padedê, na tela do pancadão. A rocha. ...de picos que é considerada o segundo maior entroncamento do Nordeste. Um homem resolveu andar armado com uma pistola, com pelo menos 10 balas, 10 pipocos dentro da mesma, o carregador lotado. Quando a polícia ficou sabendo que este homem andava com esta pistola, inclusive mostrando o cabo da mesma, pra quem passasse, ele não puxava a arma. Mas, ele fazia assim, ó, na camisa e ali as pessoas observavam que ele estava armado. O propósito dele era exatamente amedrontar quem passasse nas proximidades do mesmo. Ele não sabia que ali, por perto, tinha pessoas ligadas à polícia. Policiais da ROCAM ficaram sabendo e foram até o local e efetuaram a prisão deste homem. Nunca mais ele vai andar por aí mostrando o cabo da sua arma. Quem tem detalhes exatamente desta ocorrência é o comandante da ROCAM, na cidade de Picos, o tenente Joel. A ROCAM tirou de circulação um indivíduo que trafegava, né, com uma arma, o calibre 7.65, né, municiada aí, com pelo menos 12 munições, certo? Mediante informação, né, a equipe recebeu informação, se dada essa informação e aí trabalhou essa informação e foi em busca de abordar o indivíduo, pelo que realmente constatou-se aí o flagrante pelo porte legal de arma de fogo, onde o Nacional foi conduzido a central de flagrante para ser autuado pelo crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido. Com imagens de Marlon Lima, o BB Tony Black, para a TV Antena. 10! Valeu, Tony Black! Que...